E isso nos leva a uma terceira característica, uma nova alfabetização. Então imagina que quando uma criança nasce, ela precisa ser alfabetizada de acordo com o código de linguagem. Então se ela nasce nos Estados Unidos, ela precisa ser alfabetizada no código da língua que fala lá nos Estados Unidos, o inglês. Se ela nasce na Espanha, ela precisa ser alfabetizada no código de linguagem espanhol. Se ela nasce no Brasil, ela precisa ser alfabetizada com o código de linguagem do português brasileiro. Se ela nasce na sociedade digital, ela precisa ser alfabetizada de acordo com o código de linguagem da alfabetização aqui da programação. Então ela precisa aprender programação porque ela está imersa no mundo onde ela está caminhando pela programação. Você usa redes sociais, você usa uma geladeira que tem programação, você usa um celular com aplicativos que tem programação, você usa um computador que tem programação, você acessa a internet que tem programação. Então você precisa ser alfabetizado. Se você não sabe programar, você precisa ser alfabetizado. É indispensável para o cidadão digital, ele não saber programar. Ele está imerso no mundo onde ele não sabe programar. Onde ele está caminhando, dobra uma rua, vai para uma avenida, entra dentro de um estabelecimento digital, entra dentro de um site, entra dentro do aplicativo e ele não sabe o risco que está ocorrendo. Então ele precisa saber programar. Onde ele está caminhando, ele não sabe o risco que está ocorrendo, ele não sabe o risco que está ocorrendo.